Pra frente, pois. Olha, fiz uma vufa. Ai, opa! Ai, opa, foda-se. Foda-se, amo. Foda-se. 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 Vou ver um filmzinho. Foda-se. Vero caralho, é que tu vais ver. Não vou não. Não estês aí a tirar pra fora que eu não vou ver nada disso. Estou a dar logo. Eu quero o caralho. Para isso tiro-me para fora e vejo. Mas é mais fácil veres o meu do que o teu, não é não? Minha barriga não é tão grande. Ai opa. Foda-se, caralho. É a grande simulação, foda-se. Caralho. Simulação. Aliás, está novo. Foda-se, estás-me a ofender. Estou a falhar a bola. Ah, desculpa. Calculou mal o ângulo. Assim é que é. Descure. Um bar. Um bar. É um bar. Foda-se. Um bar. Um bar. 10 graus... Foda-se... É quebrão... Corre-nos com correm-nos? Não, caralho, isso vale muito... Não vou... Ah, vou... Ops... Olha que eles atrapalham só os dois do caralho... Vá? Ai caralho, vim com muita power... Foda-se... Essas não se podem perder, caralho... Pois é... Ai, onde é que eu vou? Estava a ver, foda-se... Ai caralho, ai que foda... Ai caralho... Anda... Leva a filha da puta de turtone, meu... Foda-se... Foda-se... Eu deixei ali a bola... A tua mercê... E anda para isto, meu... Foda-se... E não deixaste, foi lá a turvinir... Anda... Deixa, deixa, deixa... Ops... 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 Caralho... Eu não sabia para casa que havia vindo, caralho... Eu ia para a esquerda e nada a vir pela direita, caralho... Ai, partiu-se todos... Ops... Anda... Ah! Ai, meu amor! Ai! Ai! Ah, caralho, meu! Uma foda-se! Uma foda-se! Ah! Não! Filho da puta! Calma! Sangue frio! E uma grande miserosa puta! Bah! Filho da puta, meu! Foda-se! Ah, caralho! Ah! 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 Ah, oi! Ah! 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 Dessa merda! Foda-se! Ah! Nem tuque aí! Ah, po, gajo! Ah! Foda-se! Ah! E aí A palha pra isso meu Estás a usar, meu? Foda-se. Foda-se, não gosto mais dessa metal. Pelo menos até amanhã. Não vale a pena, meu. Foda-se. Essa metal. Foda-se. Foda-se a beber a puta da Coca-Cola toda. Ai, está aqui. Estás a querer dizer que isto aqui não é verdade. Não me acredito. Pode estar também. Foda-se. Foda-se. Está a tirar o posto, esses gajos. Ó cá. Foda-se. Foda-se. Olha o pá, meu. Foda-se. A puta da bola, quando não quer entrar, não entra mais temosa do que eu, filha da puta, não. Estás pensando, merda. Foda-se. 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 Eu faço uma bola de frente, perante-se. Foda-se. Foda-se. A bola. Foda-se. O que é? Cara, eu tenho um colegio de um corte. Por enquanto eu tenho uma atuação. Fica com Deus. Vá em casa. Sim. Sim. Vá em casa. 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 O que é que é que é? Galvian Um gol O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foda-se! Uau! Viste! Foda-se! Esta vou guardá-la, foda-se! É que eu nem sei como é que fiz aquilo! Foda-se! Está lá bem que o gajo foi roubar a bala, caralho! Foda-se! Foda-se! Eu vou ganhar 3, não? Depois tu não veste! Foda-se! Foda-se! O que é isso? O que simulação Foda-se que segue do caralho. Olá puta da volta que eu fui dar e tempo assim não fui embarcar. Foda-se. Caralho, como é que tu tens quase no favor dos pontos? Que certeza que eu fiz ali. Deve apanhar essa merda, não é? Mas pronto. Foda-se. Foda-se. Cabrinho do caralho. Mas não pode colher uma puta de marbola? Pronto, tá foda-se. Nada, meu. Foda-se. Foda-se. Mas eles estão escolhidos, porque eles não perdoam não. Ah. Foda-se. Caralho. Sei lá. Aí era uma jogada pra um lugar. Vamos lá. Ah, deve-se levar ao gajo? Ayopa! Foda-se, meu. Caralho. Oh, caralho. Ayopa, foi menos preocupado. Ah, leva a puta. Não dá. Eu vou aguentar, foda-se. Eu acho que tem um azar. Qualquer, está logo fodido, meu. Foda-se, eu para lá, boi. Caralho. Hum, toma, boi. Levas uns corros. Ai, opa. Caralho, fiz mal. Foda-se. Caralho. Vou fazer uma correção ao linha no último miniscundo. Caralho, parecia que estavas a jogar a bola e ele, caralho, arrebestam os gays. Essa bola, quando acerta, vai os pinhos por todo o lado e caralho. Entra a puta. Eu vou. Ai, opa. Foda-se. Foda-se, já chega. Foda-se. O timing. É verdade, tenho que gravar isto.